Música Fala galera, tô aqui com o Cassiano O cara jogou 4 vezes aqui a demo do Halo Wars 2 na BGS Então tem uma base legal E aí cara, o que você achou do jogo? Cara, só por ser uma demo já tava incrível o jogo A jogabilidade melhorou pra caramba em comparável ao Warzone Que é ótimo também, mas velho, a gente se divertiu pra caramba E meu, esse já é um beta, imaginem o jogo completar, isso aí vai tá incrível mesmo Você tinha jogado já a beta dele que tinha saído na live? Não, não tinha jogado ainda, foi a primeira vez E ainda mais jogando com os meus amigos juntos, velho Muito melhor jogar assim E tipo assim, você já jogou algum outro RTS antes? Especialmente em console, né? Cara, eu jogava jogos antigos, nesse estilo, né? O Comed Conker, que era bem de Snipe Mas só esse Então o Halo Wars, ele foi o primeiro da geração nova Dessa categoria desse jogo Porque eu já comecei a jogar Legal E assim, você é fã da franquia Halo? Já jogou os outros jogos? Qual a sua experiência com a franquia? Cara, eu sou muito fã Já tenho até o console do Halo também Tenho todos os jogos O Master Chief Collection ficou espetacular Ficou a coisa mais linda o jogo Parece que o jogo foi feito agora, sabe? Entendeu? Então quanto mais eu passo o tempo Parece que ele melhor envelhece O jogo é muito demais, cara E qual que é o teu jogo favorito da franquia? E por quê? Cara, eu gosto muito do Halo 4 Tirando o Halo Reach Que pra mim é o melhor jogo Mas a continuação do Halo 4 É o mais emocionante É o que mais tem uma história mais impactante mesmo Legal Cara, fiquei sabendo que você tá com um projeto aí O 4 Beats Explica pra gente Então, cara O 4 Beats, ele é um projeto de quatro amigos nossos, né? Eu, mas três amigos E a gente quer trazer de volta Aquela interação que tinha antigamente De a gente sentar, jogar junto Bater o pavo e dar risada Então, vai ser isso mesmo o canal, né? Nós quatro jogando ali A galera interagindo com o jogo Mandando perguntas pra gente E trazer aquela de volta Olha como era gostoso jogar junto Eu tava lá com a galera Então, esse é o nosso começo A gente tá encaminhando isso aí Pra trazer melhor informação pra galera E também futuramente A gente tá trazendo essa interação Pra galera trazer pra gente Temas pra gente abordar Que a gente fala E fazer até live também Ah, legal, animal Então é isso, cara Obrigadão aí Obrigadão a vocês aí Então, continuem ligados aí Na cobertura da HPB na BGS Valeu E aí, galera da Halo 4 Brasil Agora eu tô aqui com o Fernando Ele também acabou de jogar o Halo Wars 2 Tudo bom, Fernando? E aí, cara, o que você achou do jogo? Você gostou? Se divertiu? Gostei, é bem legal E você já tinha jogado já Algum outro Halo antes desse? Muitos É? E qual que é o personagem que você mais gosta? Master Chief Também É isso aí, cara Obrigadão Galera, eu tô aqui com o Felipe Ele acabou de jogar o Halo Wars 2 E aí, cara O que você achou do jogo? O que você curtiu? O que você não gostou? Pra quem gosta de jogo de estratégia É um bom jogo Ele tem tudo Anti-build, anti-aéreo Pra um time bem formado Dá pra acabar com esse jogo fácil A estratégia dele é bacana Mas tem muito concorrente Que chega a ser do nível Você acha que ele vai funcionar bem nos consoles também? Vai Pra quem tem paciência pra jogar o jogo Pra quem gosta do tipo do jogo Ou pra quem quer começar a jogar estratégia Ele é um bom começo Dá pra você aprender bastante coisa com ele E você já jogou algum outro jogo da franquia Halo antes? Não desses tipos De estratégia já joguei vários Mas desse Halo não Fala galera Eu tô aqui com o Davi Ele acabou de jogar Halo Wars 2 E aí, cara O que você achou do jogo? Achei bem legal O jeito que você mexe com as tropas Você tem que saber É tudo estratégia Conquista de base O jeito que você mexe com as tropas É... Você vai conquistando Então... Eu pretendo jogar mais uma vez Achei muito longo E você já tinha jogado algum outro jogo de estratégia assim no console antes? Não Você acha que funcionou bem pro console? Deu pra pegar bem a jogabilidade? Deu Muito O jeito que você mexe com as coisas As bases Pô, ficou muito bom E aí, esse foi teu primeiro contato com a franquia Halo, né? Ficou interessado em comprar o jogo Ou eventualmente até conhecer os outros jogos da franquia? A gente, você curte jogo de tiro em primeira pessoa e tudo mais? Sim Eu pretendo pegar o Halo 4 Também É... O jogo de FPS Eu gosto Sou fã Muito Legal E... É o seguinte, você ganhou o bonequinho? Conseguiu pegar o bonequinho? Consegui Valeu o rolê então já Valeu Fala galera, tô aqui com o Orlando O cara é fãzaço da franquia Halo e ainda não jogou Halo Wars 2 Então eu quero saber, você jogou o Halo Wars 1? Qual que é a tua expectativa que você tem agora pra fazer o Halo Wars 2? Eu espero que seja bem melhor, eu gostei bastante do primeiro e espero que isso prenda, né? Bastante experimentos expectativos Você acha que vai funcionar esse lance de RTS no console agora, nova geração? Porque é algo que a gente não tem visto muito, né? Não tem muitos jogos a ser pegada Eu acho que sim, vai funcionar bastante e é bem melhor, né? Acho que vai ficar bem melhor E assim, você é fã da franquia, né? Cara, qual que é o teu jogo favorito da franquia Halo e por quê? Olha, o que marcou bastante foi o 4, né? Foi eu ter jogado assim e o Halo Wars 1, o primeiro Fala aí galera ligado aqui na Halo Project Brasil Sou o Carpenedo e eu tô aqui com o Vitor, ele acabou de jogar o Halo Wars 2 Tudo bom, Vitor? Tudo E aí cara, o que você achou do jogo? Você gostou? Foi divertido? Como é que tá? Foi legal, mas um pouco confuso de mexer nas tropas Entendi E você tinha... você já tinha jogado algum Halo antes, algum outro jogo da franquia? O que você acha? Eu gosto mais de tiro mesmo, sem ser os de estratégia Bacana, e qual que é o personagem mais legal? O Master Chief, ué Certeza Fala galera, tô aqui com o Gabriel Ele acabou de jogar Halo Wars 2 E aí cara, tudo bom? O que que você achou do jogo? Incrível, muito bom, um dos melhores jogos desses de estratégia Lembra bastante LoL, pra quem gosta de LoL vai adorar Quem jogou o primeiro vai gostar também, muito bom mesmo Você achou que ele tá acessível, tá fácil de aprender? Olha, eu nunca fui muito bom nesse estilo, mas eu mudei bem até Eu achei que eu fosse ser ruim, mas foi muito bom E o que que você sentiu do lance de cooperação? Você acha que é importante jogar com seus amigos, se comunicando? Se dá pra jogar sozinho numa boa? Ah, sozinho não dá não, eu acho que o legal é jogar online, com amigos, com uma galera, bem mais legal E assim, você é fã da franquia Halo, você jogou com o jogo anterior? Qual que é a sua experiência na franquia? Eu sempre gostei bastante, eu joguei o 3, o 4, eu pretendo jogar o novo Guardians, mas eu acho muito bom a história, o Master Chief, a história, incrível mesmo E qual que é o teu jogo favorito da franquia? Eu gosto mais do 3 E o personagem favorito? Chief, o Master Chief Eu também Cara, valeu, brigadão Obrigado, Matheus E é isso aí, continua acompanhando